Boa tarde, segundo ano, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma aula de matemática, né? Já passamos descansados, final de semana. Então, a tia tá aqui, que hoje eu tô querendo fazer uma aula diferente com vocês. Eu vou dar duas páginas só, com atividade, e depois nós vamos fazer uma dinâmica na nossa videochamada, tá bom? Então, hoje o vídeo vai ser bem curtinho, a tia só vai dar algumas explicações. E, na nossa videochamada, eu vou fazer perguntas, nós vamos fazer uma dinâmica com os numerais, tá bom? Até quem quiser já ir estudando os números, a tia vai escolher, vai aleatório, até mil. Então, vamos dar uma estudadinha aí, tá? Vamos lá, reta numérica. Uma reta numerada apresenta números numa ordem crescente, ou seja, ordenados do menor para o maior. Esses números podem ser escritos sempre somando a mesma quantidade. Então, não tem que ser, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ser assim. Sempre uma reta tem que ser do número menor para o maior. Ela sempre vem do menor e vai subindo, né? Ó, ela pode ser de 10 em 10, ela pode ser de 5 em 5, ela pode ser de 100 em 100, mas sempre fazendo a coisa, assim, certa, né? Do menor para o maior. Então, o que nós vamos fazer? Essa parte aí. Observamos que o número 54 está entre o 50 e o 60. Aí, qual que é o número na reta mais próximo que fica entre eles? Aí, você vai, ó, o 54. Ele fica entre o 50 e entre o 60. Certo? Isso se chama arredondamento. Mas isso é uma coisa muito, nós não vamos. É verdade. Na página 11, aí, ó, página 11. Os números de três ordens maiores que 955 podem ser arredondados para mil. Não, a tia não vai passar esse número 11, aí, não. Já vamos para a página 12. Na página 12, está explicando. Eu acho que vocês já estudaram, pelo menos os alunos aqui da futura, que estudaram aqui, eu sei que já aprenderam isso. Chama ordem crescente e ordem decrescente. Certo? O que é uma ordem crescente? É os números que a gente coloca do menor para o maior. Igual aqui, ó, temos 23 tampinhas, 12 carrinhos, 44 bolas de gude, 107 figurinhas, 96 pedrinhas e 223 lacres de latinha. Então, o que que está mostrando aí? É números aleatórios, né? Não está seguindo uma ordem. Mas quando a tia pedir uma ordem crescente, vocês vão ter que escolher aqui o menor número. Qual que é o menor número? O 12. E depois? O 23. Depois? 44. O 96. O 107. E o 223. Isso daí é uma ordem crescente, onde você começa do menor, vai até o maior. Certo? Quando os números estão organizados do menor para o maior, estão em uma forma crescente. Olha as casas aí. 631, 653, 677, 695, 721, 743. Então, a tia acabou de falar para vocês. Para ser a ordem crescente, vocês não precisam começar do 0, 1, 2, não. Não precisa estar em segmento. Vocês podem também, então, os números variados, e vocês colocam do menor para o maior, que vai ter uma ordem crescente. Agora, na página 13, nós vamos entrar aqui na ordem decrescente. Decrescente. A ordem decrescente é diferente de decrescente. Decrescente é do maior e vem diminuindo até no último. Olha os menininhos aí. 35, 105, 236, 107, 44, 199. Então, esses menininhos também não estão em ordem assim. Vocês vão colocar na decrescente. Decrescente do maior para o menor. Como que ficou? Qual que é o maior aqui? 236. Depois, 199, 107, 105, 44 e 35. Isso é uma ordem decrescente. Do maior para o menor. Aqui na página 14, ela vem explicando essa ordem e usando o sinalzinho. O sinalzinho do maior e o sinalzinho do menor. igual ou diferente. Está vendo? Aqui está falando aqui, mas esse aqui nem precisa. Vamos lá para o jogo rápido. Da página 14. Observe a lista dos números a seguir e organize em ordem crescente do menor para o maior e depois decrescente. Usando esse mesmo número. Então, nós vamos fazer a página 14 aqui. Esse joguinho rápido aqui. Certo? E vocês agora, vocês vão pular para a página 22. Vocês lembram que a Tia Paula tem que terminar a correção da 21? Vou terminar a 21 e vocês vão fazer a 22 e a 23. Só. Para a gente começar na nossa dinâmica. Nessa daqui, para fazer mais, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer de acordo com o que está pedindo. Então, o que está pedindo aí? Está pedindo o quê? Olha aqui. Adicionar uma centena. Quanto que é uma centena? 100. No número que está acima. 397. O que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar uma centena no número que está abaixo do centro. Então, 397. Você vai pôr mais 100? 497. Retirar uma dezena do número que está acima. Uma dezena. Uma dezena, 10. 387. Retirar uma unidade à esquerda. 396. Adicionar uma unidade à direita. 398. Então, vocês vão ter que fazer a leitura e ir fazendo a letra B e a letra C. Tá? Depois, vem um gráfico aqui. Desse gráfico, vocês vão usar aqui o que é aproximado. É muito fácil, gente. Vocês vão analisar e já colocar aqui o mês que está pedindo no gráfico. Na página 23, vocês só vão fazer mais um desafio e fazer a linha de chegada. Somente isso. Vamos terminar a correção da 21, fazer a 22 e a 23. Só. Certo? Se pintar a dúvida na ordem crescente e decrescente, lá na nossa videochamada, a Tia Paula vai ajudar vocês, porque eu vou trabalhar com isso tudo. Vou trabalhar com milhar, ordem crescente, decrescente e os numerais. Tá bom? Um beijão até a nossa videochamada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.